Após mais de dois meses confinado em Portugal, vou tentar chegar à sede da Euronews em Lyon. A sensação é um pouco como há muitos anos tantos portugueses, se fosse por razões políticas ou para fugir à guerra, davam um salto para a França. Cheguei então aqui a Ocaia, vou agora dirigir-me à fronteira, há uma redução de vias. Buenas, eu sou periodista, estive dois meses em Portugal, mas vivo em França, tenho aqui a testação de... Vale, e a onde vai você agora? Vou, quero ir a Lyon. Vale, a companhia que está aí, na caseta, é a que lhe dava permissão, porque precisa... Um permissão de trânsito. Tem que ter residência em França. Estão aí os impostos. A carta vital tem? A carta vital tenho, sim. Aqui tenho a carta de prensa. Está então feita a passagem da fronteira em Espanha, deram-me um apelinho a dizer que posso transitar por Espanha com medida excepcional, no quadro não tanto de ser jornalista, mas de ter residência em França. Perto de 5 horas de viagem já, vou agora parar para reabastecer e seguir viagem em direção à fronteira de Hendaia. Cada vez mais caminhões à medida que nos aproximamos da fronteira de Hendaia, a fronteira de Espanha com França. O que me interessa é saber se você trabalha em França, com o contrato de trabalho do que? O que me interessa é saber se você trabalha em França. Estou então em território francês, como podem ter percebido pela conversa com o simpático guarda da fronteira, membro do CRS, se não me engano. guarda da fronteira, membro do CRS, se não me engano. sigo então rumo a Lyon, restam-me fazer um pouco mais de 750 km, devo chegar já de madrugada à casa em Lyon. Foram quase 15 horas de estrada, cerca de 1730 km. Bom, são quase duas da manhã, estou a entrar em Lyon, está feita esta missão. E vamos lá. Hmmm Obrigado.